A solenidade de abertura aconteceu nesta segunda-feira, data oficial do início da Semana de Ciência e Tecnologia em todo o país. Mas Uberlândia se antecipou e os trabalhos estão sendo apresentados desde o último dia 15. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Uberlândia cresceu de tal maneira que esse ano a gente vai utilizar mais de uma semana. Então a gente teve atividades já na semana passada, brincando e aprendendo e a ciência viva. E na semana que vem também a gente vai continuar. Então a nossa semana ficou pequena. A semana foi lançada por aqui em 2009. A iniciativa é da Diretoria de Comunicação Social e do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia. O evento conta com a parceria da Prefeitura Municipal e do Instituto de Educação Tecnológica do Triângulo Mineiro. A ciência e tecnologia faz parte da nossa vida. Eu acho que os nossos alunos fazem excelentes trabalhos tanto na rede municipal quanto na rede estadual. e a universidade cada vez mais se integra nesse projeto e abre para a comunidade essa questão do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. E essa é uma semana que veio para ficar. O evento traz uma série de atividades como palestras, oficinas e visitas técnicas. O objetivo é mobilizar a população, especialmente crianças e jovens, em torno de temas e atividades que envolvam ciência e tecnologia. Eu acredito que, aos poucos, ainda não tanto quanto a gente imagina ou como a gente desejaria, a gente está conseguindo atingir as pessoas e despertar isso e mostrar que a ciência é parte do cotidiano de todo mundo. Ela não é uma coisa aberta e distante da gente.